Vamos prosseguir, a próxima carreira vai ser dessa seguinte forma, você vai fazer três correntinhas, aliás, perdão, quatro correntinhas mais duas, que é o intervalo de separação. E dentro do mesmo local você vai fazer um ponto alto, agora nós vamos voltar a fazer ponto alto alongado, tá bom? Então, quatro correntinhas mais duas e um ponto alto no mesmo lugar, que no caso agora é ponto alto alongado, todos os pontos a partir de agora é ponto alto alongado. Vamos lá, você vai pular essa de trás e nessa aqui, a da frente, você vai entrar e fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Então, vamos fazer V, né? Esses pontinhos V. Vamos aqui, ó, pula esse de trás, o da frente, você vai fazer mais outro ponto V, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, cada um desses pontinhos da frente você vai fazer um ponto V, tá bom? Vai pular sempre o de trás e o da frente você vai fazer um ponto V. Vamos lá fazer a nossa carreirinha. De ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, né, pra finalizar. E aí, você faz o seu, tá bom? E aí, quando a gente finalizar, a gente retorna pra prosseguir. Estou finalizando aqui a carreirinha de V, pontinhos V, vamos fazer aqui, ó, um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Lembrando que a gente não faz correntinha de separação entre um V e outro, a gente já vai direto pro próximo. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, eu segui fazendo toda a carreira, pegando só o pontinho da frente, tá bom? Do relevo da carreira de base. Então, vamos aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas e fazer o ponto baixíssimo pra unir. A gente caminha dentro desse primeiro correntinho aqui, ó, um ponto baixíssimo. E aí, a gente entra aqui pra fazer um ponto baixo. E mais uma, duas, três correntinhas, tá bom? Então, quatro, cinco, que é as duas de separação. E aqui dentro, vamos fazer um ponto, um ponto alto pra completar o V, tá bem? Vamos aqui, sem dar correntinha de separação, passar pro próximo, fazendo um ponto alto, duas correntinhas. E mais um ponto alto. Vamos seguir toda a carreira dessa forma, fazendo ponto V dentro de ponto V, tá bom? Vai parecer que vai ficar muito cheio, né, de ponto aqui, mas com o decorrer do vestido ir crescendo, a gente talvez não é preciso fazer até aumento quando chegar na altura do quadril. A gente vai ver mais na frente. Porém, é assim mesmo, tá bom? Mesmo que você pense assim, ah, tá muito, vai ficar muito godeio. Não vai, viu, gente? Até porque aqui, na cintura, ele fechou um pouco, né? E aí, quando a gente abre aqui, parece que abriu muito. Mas não, tá? É assim mesmo, tá bom? A não ser que você não queira, que queira que fique colado no corpo, que não é o modelo do vestido. Mas se você quer que fique assim, aí, ao invés de você colocar duas corretinhas aqui, ó, no meio do ponto V, você coloca só uma, tá bom? Porque aí, você vai dar uma fechadinha. Mas aí, quem quer, continue o vestido conforme é a foto, aí você vai fazer assim, com duas correntinhas de separação no ponto V e fazer V por dentro de V. E a gente vai seguir aqui fazendo dessa forma por várias carreiras até chegar à altura do quadril, tá bom? Eu vou fazer a minha, quando eu chegar na altura do quadril, eu trago aqui pra vocês pra gente continuar. Oi, pessoal. Então, eu trabalhei aqui o nosso vestido. É, eu falei pra vocês que ia fazer até a parte do quadril, né? Voltava com vocês. Vocês estão percebendo que eu já fiz a parte aqui do colorido. Mas eu vou explicar pra vocês como ficou tudo certinho, tá? Então, o que aconteceu? Eu fiz até aonde deu o último fio de linha da linha Charme na cor, nessa cor cru, tá bom? Então, ela ficou mais ou menos, quando chegou aqui, ficou mais ou menos um pouco acima do meu quadril, tá? Então, aí, eu já comecei a usar os fios coloridos. O mesmo ponto, só que nos fios coloridos, tá bom? Quando eu iniciei o vídeo, eu falei pra vocês que a gente ia usar cinco cores, que seriam essas cinco cores aqui. Ó, o Azaleia, azul bebê, nude, o amarelo e laranjado. Só que aí, eu encontrei mais duas cores disponíveis ali, que estavam em quantidades legais, dava pra mim usar. E eu falei, vou aproveitar, né? Porque esse vestido, ele também tem a opção da gente utilizar restinho de linha. Então, eu peguei o azul marinho e peguei o rosa, pink, tá? Que nem dá pra ver nem mais tão assim, mas ele é bem pink mesmo. Vou trazer aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o azul marinho, tá? É, ó, a gente vê que não é nem uma quantidade muito grande, mas dá tranquilo. Essa é a cor 2856, é um fio da Anne, é um fio Anne da Círculo, tá bom? E o outro que eu coloquei, esse pink, é fiore, é a cor 550, tá? Então, eu tinha aqui de um restinho de um outro trabalho que eu fiz, eu falei, vou aproveitar ele e vou colocar também. Então, ficou assim. Ao invés de cinco cores, ficaram sete cores, tá? Azaleia, azul bebê, esse nude, o amarelo, laranjado, o pink e o azul marinho. Aí, aqui, eu já comecei a repetir. Azaleia, azul bebê, daqui eu vou fazer o nude, amarelo, laranja, pink e azul marinho. Aí, assim, a gente vai crescer até o comprimento que a gente quer pro vestido, tá bom? Então, eu vou fazer o meio até eu ver a quantidade que eu preciso pra chegar ao comprimento que eu quero pro vestido. Então, pode ser que eu termine no pink, pode ser que eu termine no amarelo, então, ainda não sei, tá? Vou fazer, vou trazer pra vocês. Aí, a respeito da agulha, quando eu cheguei mais ou menos aqui, ó. Após, abaixo da cintura um pouquinho, digamos, com os dois, os quatro dedos abaixo da cintura... Eu comecei, eu troquei pra agulha número três, porque eu queria que o trabalho aumentasse mais um pouquinho, tá? Então, eu usei essa agulha aqui, a número três. Ao invés de usar esse lado, que é a dois e vinte e cinco. Aumentou um pouco, muito pouco, na verdade. Mas, eu quis aumentar não com pontos, mas com questão de deixar o ponto mais folgadinho, tá? Por isso, eu coloquei a agulha três. E os aumentos que eu fiz mesmo no vestido foi a partir, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o local, espera aí. Fiz os aumentos a partir, a encontrei. A partir da carreira amarela, então, depois que eu terminei a fio Charme, eu fiz ainda a cor azaleia, azul bebê e nude. Aí, na amarela, eu fiz um aumento. Como é que eu faço o aumento? Aqui é um ponto, aqui é outro. Então, no intervalo entre os dois, eu fiz um ponto, tá? Então, esse é o aumento. Aí, na outra carreira, eu fiz normal, só que já tem um ponto a mais, né? E na pink também. Aí, já na azul, eu fiz mais um ponto, mais ou menos no mesmo lugar. O próximo é o lugar onde eu fiz. Aqui, ó. Aqui é um ponto e aqui é outro. Então, bem no meio, não dá pra ver muito que é azul, né? Mas, bem no meio, aí eu fiz um ponto a mais, tá? Aí, aqui eu fiz agora a azaleia e o azul. O próximo já é o nude, eu vou fazer mais um aumento, que pra mim vai ser suficiente. Então, vocês veem a quantidade de aumento que vocês precisam pra ficar um vestido, não ficar colado. Ele ficar assim um pouco evazê, tá bom? Aí, aqui, eu fiz, o aumento foi numa lateral e na outra. Então, só foram dois aumentos, porque pra mim foi o suficiente, tá? Dois aumentos em cada uma das carreiras que eu tô trabalhando de aumento. Que é, no caso, amarela. Pulou duas, e na azul eu fiz também aumento de uma lateral e na outra lateral. Então, vamos terminar aqui. Vou mostrar pra vocês a união. Como é que eu faço, tá? Quando eu finalizo uma carreira, porque caso alguém tenha ficado com dúvida, então, pra facilitar, vou mostrar aqui pra vocês. Então, vamos terminar aqui essa última aqui de azul marinho. Ó, dois pontos. Um ponto, duas correntes e outro ponto. Sempre lembrando que é ponto alto alongado. Aí, aqui eu venho, ó, no ponto baixo. Conto uma, duas, três, no quarto. Faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou trocar de linha. Vou mostrar pra ver aqui o fio nude. Que é a próxima cor que a gente vai precisar. Então, eu não preciso da laçada inicial. Na realidade, eu nem faço isso quando eu vou unir um fio já no trabalho com o outro, tá? A não ser que eu vá começar a iniciar um novo trabalho, eu faço com aquela laçadinha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou enfiar a agulha aqui na primeira corrente, tá? Vou trazer aqui mais pro meio. Primeira corrente, coloquei a agulha. Ao invés de puxar o azul, eu puxo já o nude, tá? Puxo e trago. Faço uma corrente. Daqui eu já poderia começar, só que fica um trabalho diferente, assim, meio estranho. Então, eu entro aqui e faço o primeiro ponto baixo. Aí, eu venho, puxo aqui, ó, nude. Esse, o início da linha. Pra poder acochar bem um pouquinho. Não demais, né? Mas dá uma puxadinha. E aqui eu vou fazer, isso aqui é referente ao primeiro ponto, primeira corrente, no caso. Aí, a segunda, terceira, quarta. São quatro que é pra dar a altura do ponto e mais duas de separação. Então, aqui agora eu vou fazer o primeiro ponto alto. Aqui dentro pra finalizar o V, tá? Então, fiz aqui o ponto alto e vai ficar assim, ó. Então, aqui eu já passo pro próximo. Próximo, eu vou continuando fazendo o ponto V, separado por duas correntinhas dentro do mesmo lugar, outro ponto alto. Então, ponto V em cima de ponto V. E aqui, ó, atrás, a gente vai fazer as emendas, tá? Que vai ser aqui, ó, o azul com o nude. Então, a gente faz aí dois, três nozinhos aí. Eu sempre gosto de fazer assim, ó. Coloco um dos pés da linha, passo aqui pro outro lado, tá? E aí, continuo dando mais dois ou três nozinhos, que aí fica bem seguro, não desmancha. Esse aqui nunca mais, viu? Então, só sei que você queira desmanchar mesmo. Então, três nozinhos, aí eu termino e corto, tá? Todos eu vou fazer assim. Então, fica bem seguro, não fica aparente, tá? E aí, a gente vai prosseguir, ó. Lembrando que vocês podem usar a combinação de cores que você gostar, tá bom? Porque, assim, essa aqui é uma dica que eu tô dando pra gente aproveitar restinho de fios. Mas você pode usar a combinação que você mais gostar, ou as cores que você tem em casa pra fazer, né, o aproveitamento delas. Porque são restinhos de cores. Então, vai ficar muito legal. Vou terminar, quando eu chegar até o comprimento ideal, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao final do nosso trabalhado em colorido. Eu fiz até o comprimento, no caso do meu vestido, o comprimento que eu precisava. E agora, nós vamos fazer a parte de acabamento, ó. O meu finalizou no azul marinho, tá bom? Era justamente o que eu queria que finalizasse, mas vai depender do que você, das cores que você tá trabalhando e também do comprimento, né? E deu exatamente no tamanho que eu preciso, tá? Lembrando que é sempre bom você deixar o vestido menor um pouquinho do tamanho ideal que você precisa. Por exemplo, se você precisa de oitenta e cinco centímetros de comprimento do vestido, você deixa oitenta e três, oitenta, tá bom? De três a cinco centímetros menor, porque ele vai ceder um pouquinho, tá bom? Então, por exemplo, se você quer um vestido bem no joelho, então, coloque, deixe um pouquinho acima do joelho, três a cinco centímetros, porque ele vai, com o uso, dar uma cedida, tá? O crochê, principalmente, com o algodão cede. Então, sempre é bom a gente deixar um pouquinho menor, pra não crescer tanto, né? E depois a gente querer achar que tá muito comprido, tá bom? Então, aqui, ó, eu cheguei ao final dessa carreira aqui azul. Lembrando que eu fui sempre arrematando aqui, ó, no avesso, ó. Fui sempre arrematando logo, fazendo a união e já arrematando, porque eu não gosto de fazer no final. Prefiro fazer aos poucos e quando chega aqui no final já ter feito. Então, aqui vai ficar faltando só a linha azul pra arrematar quando eu finalizar. E aí, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu botar isso aqui pra trás, pra melhor visualização. Aí, a gente vai unir aqui, ó, no quarto ponto, um ponto baixíssimo, e vamos trabalhar aqui dentro, ó, com outro ponto baixíssimo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui dentro, nós vamos trabalhar oito pontos altos. Lembrando que essa primeira quatro correntinhas é equivalente ao primeiro ponto alto. Então, aqui já tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Aí, aqui dentro do próximo vezinho, a gente faz um ponto baixo, sem dar corrente de separação. Vai direto fazer o ponto baixo. Agora, vamos aqui, ó, dentro do próximo vezinho, você vai trabalhar novamente oito pontos altos, tá bom? Esse aqui é a barra do nosso vestido, tá? O trabalhado final do seu vestido. Agora, assim, sempre que você completar os oito pontos altos, ó, falta um ainda, no próximo você já vai direto com ponto baixo. E aí, você vai direto fazer os outros oito no próximo vezinho do ponto de base, tá bom? Ó, três, quatro, tá dando nozinho, vamos lá, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito, vou lá no próximo ponto baixo. Então, o nosso, a barra do vestido vai ser dessa forma, tá bom? Então, essa aqui é a última carreira do vestido, da parte de baixo, aí eu vou finalizar, quando finalizar eu vou, a gente vai fazer as mangas, tá bom? Faça aí o seu. Eu finalizei aqui a barra do vestido, tá? Ficou assim, ó. Achei que ficou bem bonitinho, gostei muito do resultado desse vestido, principalmente desse colorido, se você quiser seguir essas mesmas cores, né? Ou outra combinação que você goste, tá? É, eu acredito, no caso, eu deixei aqui a barra numa parte mais escura, acredito que ficou mais bonito, né? Porque dá um contraste na cor da minha pele, por exemplo. Então, você vê direitinho pra ficar uma combinação bem bacana, tá bom? Agora, a gente vai fazer as mangas. Já fiz aqui uma, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ela vai ficar assim, tá bom? Porque a manga ficou só no, nesse cru, né? Então, a gente vai trabalhar ela colorido pra ficar assim mais bonitinho. Tanto que ficou bacana, ó. É um trabalhado bem simples, só no ponto baixo. Então, pessoal, aqui a nossa manguinha, nós vamos fazer a outra agora. Deixa eu trazer aqui pra vocês. Ó, a gente inicia na parte de baixo da manga, tá bom? Aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Com o fio roxo, que foi a mesma cor que eu iniciei o trabalhado no colorido aqui, ó. Então, eu vou começar com ele. Vamos fazer aqui a laçadinha inicial. E aí, a gente vai entrar aqui, ó. Aqui embaixo do... Do... Do braço. Nesse primeiro lequinho, tá? Não vai ser bem embaixo, não. Vai ser no primeiro lequinho, no primeiro ponto do primeiro leque, tá vendo? Aqui, você vai fazer um ponto baixo, tá? Deixa essa linha aqui, porque a gente vai arrematar o roxo. A ponta desse aqui, quando finalizar com essa pontinha pequena. Então, vamos fazer, ó, em cima de cada ponto, um ponto baixo. E dentro das correntes aqui do meio, a gente vai colocar dois pontos baixos, tá? E aqui no ponto aqui, ó, mais um ponto baixo pra cada ponto. E aí, a gente vai seguindo um ponto baixo pra cada ponto. E no meio, a gente vai colocar dois pontos baixos. Então, aqui, ó, mais um ponto baixo e outro ponto baixo pra cada ponto do leque. E no intervalo aqui, no meio do leque, né, onde tem as correntinhas, a gente coloca dois pontos baixos. Então, a gente vai seguir toda a carreira dessa forma, tá bom? Quando finalizar, eu retorno aqui com vocês. Tô chegando aqui ao finalzinho. Lembra que eu iniciei fazendo os pontos baixos no primeiro leque, tá? Debaixo do braço. E quando eu cheguei aqui, é que eu fiz o último leque, ó. Esse último leque, antes de chegar mesmo bem embaixo do braço, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu tô fazendo. No intervalo entre esse leque e essa argola aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui, tá? Então, fiz o ponto baixo. Nessa argola, eu farei dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Nessa argola, eu farei dois pontos baixos. Porque aqui não é leque, né? Esse aqui é uma união. É bem no lugar da união. Então, eu tô fazendo assim. E aqui, antes do primeiro leque que for inicial, eu faço mais um ponto baixo nesse intervalo aqui. Então, ficou assim, ó. Aqui é o último leque. Então, entre esse leque e a primeira argola, eu fiz um ponto baixo. Na argola, eu fiz dois pontos baixos. Na outra argola, dois. E entre um ponto e outro aqui, nessa aqui, no intervalo, eu fiz mais um. E aqui, ó. Vou pegar o primeiro. E vou fazer a união com o ponto baixíssimo, tá? Trouxe. O que é que eu vou fazer? Uma corrente. Essa aqui vai ser a segunda carreira no roxo. Roxo, lilás, né? Não sei nem... Azaleia o nome dessa cor. Então, vamos fazer no mesmo lugar. Fiz uma corrente no mesmo lugar. Farei o primeiro ponto baixo. Não vou arrematar esse aqui, tá? Vou trabalhar por cima dele, porque eu vou usar pra fazer o arremate final. Cada ponto de base roxo, azaleia, vou fazer um ponto baixo novamente, tá bom? Lembrando, pessoal, que esses pontos aqui, eu não quero que vocês façam ele assim, bem acolhados, tá? Tem que ser assim, um ponto assim, mais folgado. Porque a intenção não é fechar aqui muito a circunferência do braço, tá bom? Lembra que ela já tá praticamente na medida que a gente precisa. Então, o ponto baixo ele tende a fechar, né? Só que se você fizer ele assim, mais folgadinho, tá vendo? Mais folgado, ele vai... Não vai fechar tanto, sabe? Não vai folgar também, não vai deixar largo, né? Mas também não vai fechar, tá bom? Agora, se você fizer um ponto bem justinho, aí ele vai fechar a largura do braço. Aí, o que acontece? Aqui, a gente vai trabalhar... São duas carreiras nessa cor aqui, né? Azaleia. Aí, o próximo, a gente já vai passar pro azul, tá? Que é a próxima cor. E assim, as outras cores em diante, o azul, nude, amarelo, laranjado, pink, azul, marinho. Todos eles, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Uma carreira de ponto baixo. Então, vai ter uma carreira de ponto baixo, depois dessa aqui que eu finalizar, uma carreira no azul. Aí, já vem uma carreira pro nude, uma carreira pro outro, até chegar no azul marinho, tá bom? Então, somente nessa cor aqui que a gente fez duas carreiras, tá? Então, vou trabalhar lá os meus, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Terminando isso, já passo pra azul, aí faço uma de azul, já vou pra uma do nude, uma do amarelo. E assim, até chegar no azul marinho, que é a última cor que a gente vai fazer a nossa manga, tá? Faça aí o seu, quando eu finalizar, já retorno aqui com vocês. Bom, cheguei aqui ao final das carreirinhas coloridas, estou aqui na azul marinho. Faço a primeira carreira de azul marinho, vou terminar aqui. Então, faço aqui a segunda. Falta só três, perdão. Então, fiz aqui, ó, faço a união no primeiro ponto, com ponto baixíssimo. E aqui faço a primeira correntinha, no primeiro lugar, onde eu uni, faço outro ponto baixo. Ponto baixo, fiz três, três pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreirinha de picô, tá? É a última carreirinha, que é esse picôzinho aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer essa carreirinha de picô. E é a última, tá? A gente faz assim, ó. Faz um ponto baixo, aqui no quarto ponto. Um, dois, três. Três correntes. Aqui entra nesse ponto de base, onde eu iniciei as correntes, e faz um ponto baixíssimo. No próximo, faz um, dois, três, quatro. Quatro. Aí, no quinto, você faz um picô. Um, dois, três. No mesmo lugar aqui, ó, no ponto, você entra e faz o ponto baixíssimo. Vai pro próximo. Um, dois, três. Quatro. Cinco. No quinto, você faz três correntes. E no ponto de base, ó, entra aqui, pega uma argolinha, a segunda, e faz um picô, tá? E aqui, ó. No próximo. Um, dois, três, quatro. No quinto, você faz uma, duas, três correntes. Entra aqui, ó. Faz um picô. Sempre eu seguro aqui, porque ajuda a fazer o ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. No quinto, tá? Só mais uma vez. Uma, duas, três. Entra aqui no ponto baixo. Eu puxo, ó. Tá vendo? Eu seguro, na verdade, faço ponto baixíssimo. Fechou o picô, tá? Então, você vai seguir até finalizar a sua carreirinha. Essa é a última carreirinha do nosso trabalho, tá? E aí, vai ficando assim. Bom, eu fiz aqui, ó. O último picô, e aqui é o inicial. Aí, o que acontece? Vou trazer aqui mais pra perto. No meu caso, não deu aqui exato, tá? Porque, ó. Quando eu comecei aqui, eu fiz primeiro quatro, né? E aí, bem aqui, já teria que ter um outro picô. Só que só tem dois de separação, tá vendo? Aí, o que que eu faço? Eu passo direto só em ponto baixo. Não precisa fazer outro picô aqui. E não vai ter problema, porque é bem debaixo do braço, tá bom? Então, ó, teria que ter um picô mais ou menos aqui, só que fica muito perto. Então, eu prefiro fazer ele retinho só de ponto baixo. Faço a união aqui no ponto baixíssimo. Aí, você pega, ó. Dá mais uma correntinha aqui. Sobe. Pega aqui a sua tesoura. Tá? Corta. E aí, você aperta. Tá vendo? Aquela primeira correntinha, você aperta aqui pra dar uma finalizada aqui, ó. E não desmanchar, tá bom? Já não vai desmanchar, porque a gente vai dar um nó bem seguro, né? Mas eu faço isso porque fica mais seguro ainda. Então, traz aqui essa linha pra trás aqui, ó. Puxa ela pra trás. Puxou. Encontra aqui com o fio azul marinho inicial. E a gente vai fazer um ponto baixo. Aliás, perdão, um nó, dois, três nozinhos, tá? Três nós é o suficiente pra ficar seguro. Pronto. Aí, você corta a gente aqui, tá? Já vim dando aqui também o arremate, ó. Nesses outros aqui. Tá bem arrematadinho, tá? Então, ficou assim a nossa manguinha, tá? Nosso vestido tá finalizado. É... A gente fez... Ele... Eu acredito que... Eu acho esse vestido um método bem fácil de fazer. Só pontinhos bem conhecidos, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Fiz com muito carinho pra vocês. Confesso que eu fui criando esse vestido fazendo o vídeo e criando. E gostei muito, muito, muito desse... Do resultado final. E se você gostou, dá um like aí pra gente. Compartilha esse vídeo com as suas colegas. Nos grupos de crochê que você sempre tem, né? E se inscreve no nosso canal pra ajudar o nosso canal a crescer. A gente tem muitos planos, muitos planos de trazer coisas maravilhosas aqui pra vocês. Videoaulas de tutoriais de bolsas, né? Nesses séries, de muita coisa, tá bom? E aí, você se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Vai ser muito bom porque o nosso canal vai crescer e a gente vai ficar mais feliz ainda e trazer coisas lindas pra vocês, tá bom? Então, foi muito bom ensinar esse vestido pra vocês. A respeito do restinho das linhas, sobrou bastante. Por exemplo, da azaleia, o tanto de linha que sobrou, né? Praticamente, parece que eu quase não usei nada. O azul, tá? Então, foi uma sobra muito grande de linha. Então, dá pra perceber, ó, esse aqui parece que eu nem usei, né? Que foi aquele que eu abri e tava... Então, assim, dá pra perceber que a gente... Pouca cor, né? Poucos fios dá pra fazer, ó. Esse aqui é aquele fiore, tá meio bagunçadinho, mas sobrou bastante ainda, tá? Não dá pra fazer uma peça, mas bastante que dá pra gente fazer outro trabalhado colorido também. Então, quanto mais cores você usar, menos você vai usar de cada cor, tá bom? Então, se você tem pouquinhos restinhos, mas tem muitas cores... Então, se você combinar, fazer um combinado bonito das cores... Você vai usar muito pouco de cada e vai dar certo, tá bom? Então, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima videoaula. Tchau.